Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto E até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas Senhor, minha oração se tornou sequidão, se tornou um deserto E até minha adoração já não passa de canções e palavras repetidas Abre os céus, Senhor E deixa a chuva descer Abre os céus, Senhor E deixa a chuva descer A terra seca está aqui A terra seca sou eu Alguém, por favor, me ajude Me ajude A terra seca está aqui Sou eu, Jesus Sou eu A terra seca sou eu Deixa a água descer Deixa a chuva molhar Enxacar, enxacar Essa terra seca Deixa a terra seca Deixa a água descer Deixa a chuva molhar Enxacar, enxacar Essa terra seca Abre os céus, Senhor E deixa a chuva descer E deixa a chuva descer Abre os céus, Senhor Abre os céus, Senhor E deixa a chuva descer Essa noite nós te clamamos, Senhor A terra seca está aqui A terra seca sou eu A terra seca está aqui Bate a mão no seu peito e diga A terra seca sou eu Ei, ei Deixa a água descer Deixa a chuva molhar Enxacar, enxacar Essa terra seca A água, 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 água Deixa a água descer Deixa a chuva molhar